Parece bom, mas não deixa de dar a paz Que eu busquei em ti, no mais Despeço me dar glória em minha música Me senti nem sem minhas portas Estantava em luz azul, eu te vi que não consigo respirar Com o que o voz diz que não me dizem nada Onde é que me levará nessa estrada? Eu não consigo ver as portas que vem me guiar Como certo é imprecisão, brinca silêncio em minhas portas Sua alma espírita me fascina Eu sei por quantos graves por mim Mas teu gravite para mim Me consome, me desgasta, me despegue Minha alma traduzida Não tem nome, conhece ainda Nunca me conhecerá Nunca me entenderá Só filma, só filma, só filma Opa!